Eu gostaria que me falassem um cachico sobre como mudou aqui a vida, nesta aldeia, como eram as coisas antigamente, que trabalho se fazia e de que vivem as pessoas agora, como foi evoluindo aqui? Sim, mudou muito tudo o que está relacionado com o trabalho na aldeia, porque aqui trabalhava basicamente na agricultura, as pessoas trabalhavam para comer e hoje em dia a agricultura não é nenhuma, portanto as pessoas tiveram que sair daqui e as poucas que aqui há avíelhos que já não trabalham e o resto das pessoas estão para fora e vêm aqui só de férias comigo quase no caso de todos que estamos aqui. Sou o meu que sou pastora. Tirando aqui Rosa, que é pastora que vive aqui sempre todos os dias e continua a trabalhar a cá. Notou muitas mudanças, Rosa? Ah, sim, sim, sim. Antigamente andava com as canhonas toda a noite e todo o dia e agora não. Agora já fazemos para ele estar em casa para comer e antigamente não conseguíamos. Nós, nos garotos, nós ainda somos do tempo de andarmos a chegarem com a fosse e depois a carreávamos com as carros de vacas. E trilhávamos? Quando as carros de vacas não iam para a riba era uma festa, colchilhávamos as rodas e depois íbamos ali para umas eiras, faziam os... As manolhos? Não, as bornaus. As bornaus. E trilhávamos. E então esta gente, esta terra era mais nem vacas, quase todo mundo. E canhonas. E ganhavam ao chão o pão porque ainda vendiam algum trigo e algumas uvas. E depois, sabeis? Era um trabalho muito pesado. Dez horas que se deu na sede ao sol, até a extraposta do sol era assim para chegarem. E depois não havia água canalizada. Tínhamos aquilo de xafariz e tínhamos no verano para o caua. E então tínhamos que venir a trazer aos cántaros a fazer... Olha, ia a bicha. A guardá-la vez. E depois tínhamos que venir, descansados, chegar a buscar um cántaro de água para fazermos ao caldo. Não era fácil. Após os meus pais, coitados, já fui pior do que nós. E tentaram dar-nos aos estudos. Aqueles conseguimos, conseguimos. E fomos para outras vidas e outros foram ficando por aqui comigo. Aquilo é a minha parceira, Rosa, que ficou com o ganado e também estava, graças a Deus. E agora todo mundo já quase que não quer saber da agricultura, sabeis? E é verdade. Mas os meus pais passaram a vida muito, muito... Por isso que nos dão aos estudos. Pois, muito trabalhadora, tinham que andar para fazer o contrabando. E o contrabando era muito perigoso. Para a Espanha, não? Sim, tinham que poner as cordas para passar de um lado para o outro. Claro, para o Rio. Sim, para o Rio de Ouro. Sim, para o Rio de Ouro. E levavam o café e levavam ovos daqui para trocar allá na Espanha. E ficavam allá a dormir. E às vezes eram apanhadas. Nas lojas das vacas, com o dents dos carabineris e dos guardas fiscais. Nas escorraladas das vacas. É verdade. E era de cinto de noite. E meu pai, um dia, o guarda apanhou-lo, mas conseguiu fugir. E dizia ao irmão, teador, onde estás? E dizia ao meu pai, que andava na Riva das Fragas. Uh, estou aqui! E dizia a um carabineiro, mas onde estará? E ele estava escondido. Era meio complicado. Muito complicado. A vida foi muito difícil. Depois, meus pais e os pais aqui, meus colegas de França, vieram aqui para o Canadá, para nós podermos estudar. E não foi de França? Sim. Senão comigo cobernavam os filhos. Senão comigo cobernavam os filhos. Nós éramos cinco hermanos. Os França eram cinco. Iam lá a seis meses, de Abril a Novembro, para ganhar algum dinheirico para nos pôr a estudar. E tornavam? Sim. Sim, tornavam. E então, as pessoas aqui de Exército indicaram muito falta. Para o Canadá. Sim, Canadá e França. A França e França. A minha parte, para a França. Para a França e Canadá. Sim, mas mais para a França. Sim, mais para a França. Sim, mais para a França. E nessa vida do contrabando, como era a relação com os espanhóis? Havia amigos, tinha amigos. No pai, já tinha amigos e outros também. Os piores eram os carabineiros, isso. Mas não eram amigos, que era para haver cambios, para esconderem. Para esconderem. Havia cumplicidades. Sim, sim, sim. Não havia fronteira. Nós podíamos passar de um lado para o outro. Matias? Mas as pessoas conheciam-se daquela raia. As de um lado conheciam-se do outro lado. E havia relações uns com os outros. E davam-se bem. Não sei se recordarão, mas tenho curiosidade. Em que língua falavam com eles? E eles o vosso? Eles que falavam o espanhol todos. Sim, sim. E quem andava no contrabando falava também o espanhol quase como um espanhol. Os espanhols? Sim, sim. Falavam o meu espanhol. Mas eram os portugueses que aprendiam o espanhol. Sim. Sempre os portugueses falam castellano. Os espanhols nunca falam portugueses. É verdadeiramente fácil. É verdadeiramente fácil. Pois, pois.